Opa, e aí, tudo bem? Vou fazer um vídeo hoje respondendo dúvidas. Estou com uma fila de dúvidas para responder, que o pessoal deixou nos comentários. Algumas merecem um vídeo inteiro só para uma dúvida. Tem um pessoal que fez umas perguntas ou deu umas sugestões de temas bem legais. A gente vai fazer vídeos sobre essas coisas. Mas hoje eu separei algumas que são dúvidas rápidas. Vou responder várias aqui, incluindo comentários e tal. Um monte de gente perguntou qual é a sua distro, que distribuição eu estou usando e tal. Eu estou usando o KDE Neon. KDE Neon, esse cara aqui, olha só. Vamos lá, Chrome. Neon.kde.org Acho que é isso. Isso aí, essa distro aqui, KDE Neon. Por quê? Porque eu gostei para caramba. Acho até que eu já falei dele em um vídeo aqui, mas como o pessoal continua perguntando lá, KDE Neon é leve e é bonito. Então, eu vinha usando distribuições que eu achava bonitas, que o visual era interessante, ou que eu achava cheio de recursos, ou que eu achava leve. E ficava sempre nessa dúvida. Usei durante um tempão XFCE, porque era um bom balanço e tal. E, cara, eu estou adorando o KDE Neon, porque é um sistema de desktop moderno, atual, sabe? O XFCE tinha aquele ranço meio Windows 95 ainda. E essa aqui não é bem bonita, cheia de recursos, tem tudo o que você precisa. E, ao mesmo tempo, é leve, não é a Unity. Então, pô, eu estou gostando muito mesmo. Recomendo aí para o pessoal que quiser testar e tal. É KDE, se você está acostumado aí com distribuições com interface baseada em GTK, talvez você vai achar alguma coisinha diferente e tal, mas rapidinho eu acostumo. Não é um problema, legal? Próxima dúvida, dúvida do Antônio Rosendo perguntou. Você faz podcast? Não, Antônio, eu não faço podcast hoje. Eu já fiz podcast no passado, na época do Tabless. Você conhece o site no tabless.com.br? O Tabless é o site do meu amigo, que foi meu sócio, Diego Eys. E a gente fez podcast junto no começo. Eu fazia um podcast de entrevista com desenvolvedores e tal. Era muito divertido, mas hoje eu não tenho tido tempo para isso, não. Principalmente também porque uma das coisas que eu mais faço aqui, diferente desse vídeo, que é de responder comentários, a maioria dos meus vídeos, você vai ver, é escrevendo código. É o que eu gosto de fazer, eu gosto de dar aula, eu gosto de escrever código, eu gosto de mostrar para as pessoas as coisas realmente funcionando na prática. E no podcast não dá para fazer isso, né? Então, para ficar lá só falando e tal. Mas tem assunto sim para podcast, acho que é mais uma questão de tempo mesmo, tá? Não sei. Vocês acham que seria legal ter um podcast? Fala aí nos comentários, né? Quem sabe eu consigo empolgar o pessoal da Vise aqui. O Rodrigo deixou um comentário, não é uma pergunta, mas eu queria falar do comentário dele. Ele diz assim, excelente tutorial, acho que seria legal você fazer uma série de JavaScript, porque, sinceramente, não estou compreendendo isso. Preciso me entregar mais ao JavaScript, tá? Legal. Então, vamos lá. Rodrigo, você precisa estudar JavaScript, porque, cara, se você trabalha com web hoje, você precisa estudar JavaScript. Ah, mas eu sou programador Ruby, eu sou programador DocNet, eu sou programador Java, não importa. Seu front-end tem JavaScript, boa parte do ecossistema da web, tem ideias hoje que são inspiradas no JavaScript, tá? Então, cara, trabalha com web hoje, tem que saber JavaScript, tá? Não tem jeito, ok? Então, você precisa, sim, se entregar mais ao JavaScript, dedicar tempo a isso, e quem está me ouvindo aí e está meio na dúvida, estuda JavaScript. O tempo que você gastar estudando vai se pagar, porque é a ferramenta que todo mundo na web usa hoje, tá? O Charles, Charles Tenório, fez uma pergunta interessante aqui. Para eu usar o React nas minhas aplicações, eu posso somente passar a URL, como você fez no início do vídeo, sem precisar instalar nada no meu servidor web? Porque eu estou fazendo um curso onde o cara pede para instalar Node e outras coisas mais, porém, estou bem no começo do curso, obrigado. Bom, é o seguinte, Charles, vamos lá. React é, em primeiro lugar, uma biblioteca de front-end. Isso, sendo uma biblioteca de front-end, você pode simplesmente linkar o JavaScript no seu HTML e vai estar funcionando, ou você pode baixar o React e linkar no seu HTML e vai estar funcionando, tá? Então, essa coisa que a gente fazia antigamente, quando usava jQuery, por exemplo, continua valendo, tá? Você ainda pode fazer isso com essas bibliotecas mais atuais, tá? O que acontece é que tem gente escrevendo projetos bastante complexos com JavaScript, e aí o pessoal usa gerenciadores de pacote para gerenciar as suas bibliotecas e as diversas dependências entre elas e etc, etc, ok? Você está só estudando React, você vai usar só React no front-end de uma aplicação, você já tem a aplicação e tal, precisa instalar o Node, o NPM, gente? Não, não precisa, não precisa. E eu estou vendo um monte de gente aí que o cara vai fazer um Hello World e ele tem que, caramba, instala o Node, o NPM, instala o Bower, instala o Compass, e a gente está exagerando, galera, vai devagar aí e tal. Agora, se sua aplicação vai ficar complexa, você precisa sim estudar gerenciadores de pacote e entender direitinho como esse negócio funciona. Mas se o seu objetivo agora é só aprender React, talvez seja demais querer estudar tudo de uma vez aí e tal. Também, React também roda no servidor, com Node. Então, tem um modelo em que você renderiza o HTML no server site, entrega esse HTML para o navegador, é um HTML indexável, um HTML que é delicioso para o Google. E depois o navegador, a navegação ali nas outras áreas do site vai renderizar via React, o bot do Google vai ler páginas HTML. Então, você tem um pedaço rodando no servidor e um pedaço rodando no client. Então, chega um momento em que é inevitável. Se você vai estudar a fundo o React, vai chegar um momento que você vai precisar de Node, você vai precisar de um servidor rodando, senão você não consegue estudar essas coisas. Então, não fique com medo. No comecinho, pode ser que seja legal você só vincular o React ali mesmo. Dependendo do que for sua aplicação, isso pode resolver. Mas se você está estudando mesmo o React a fundo, não dá para fugir disso. Você vai sim precisar do Node, vai precisar de um servidor rodando aí. O Bruno, Bruno Criações. A minha equipe até respondeu já lá no YouTube, mas vou responder por aqui também. Olá, qual programa você usa para deixar a câmera redonda na tela, na screen? Na verdade, eu não uso um programa. É meu time que usa, e eles fazem a edição no Premiere. Então, eu gravo aqui usando o Kazan Screencast do Linux. O Kazan não faz o lance de ler a câmera, botar a bolinha na tela, nada disso. Então, eu tenho uma câmera, ela fica ali, eu gravo as coisas usando a câmera, gravo no microfone aqui também o áudio para poder ficar bom, porque a câmera fica um pouco longe e tal. E aqui na tela do computador eu uso o Kazan. Aí depois a minha equipe ajunta os três vídeos, que é um dos privilégios que a gente tem ao conseguir ter uma equipe para fazer isso. Então, eu tenho um editor que trabalha aqui com a gente, o Rafinha, ele é fabuloso, ele é muito talentoso, ele faz esse trabalho todo aí, a junta, áudio, vídeo, imagem do screencast, ele que bota o screencast na tela. Você pode ver que em alguns vídeos a bolinha com o meu rosto aparece de um lado, aparece do outro, dependendo de onde vai aparecer o código para não ficar atrapalhando e tal. Então, vou mandar um abraço para o Rafinha aí. Eu tenho certeza que ele vai assistir, porque ele que vai editar o vídeo. Então, valeu Rafinha, valeu mesmo. Legal? Próxima pergunta. E sobre a notícia de que o fundador do Viu vai descontinuar? Não, o Luciano Marquins perguntou. Então, calma, vamos lá. O fundador do Viu está ganhando dinheiro com o Viu. A comunidade está doando dinheiro para ele manter o Viu funcionando. Então, eu acho que essa notícia era a notícia, virou boato, ele não vai descontinuar, mas pode ser que descontinue mesmo. Às vezes, o cara tem outras fontes de renda, não está afim de manter e vai descontinuar. O Viu é open source, então você não precisa ter medo de nada. Assim como o React, assim como qualquer outra biblioteca ou plataforma que você use, que é open source, a comunidade pode manter. E se tiver gente interessada o suficiente, o projeto não morre de jeito nenhum. E aí, tem gente que vai dizer assim, então é melhor eu usar React, porque React está na mão do Facebook. Não necessariamente, cara. Eu vou te contar alguns exemplos. Por exemplo, o OpenOffice. OpenOffice era um pacote de escritório mais usado no Linux. Um projeto que surgiu na comunidade, uma empresa pequena, colaborando com a comunidade, construiu aquele negócio. E o troço foi comprado pela Oracle. Era StarOffice, chamava ainda no começo lá e tal. E a Oracle, ao comprar, fez aquilo que a Oracle adora fazer com produtos open source, que é matar o produto. Não matar por uma decisão de negócio, mas matar por inapetência de manter mesmo. Não conseguiu manter. E o que acontece, alguém criou um fork, o LibreOffice, que é um fork livre do OpenOffice, porque o código era aberto. E o LibreOffice está aí, vivo, saudável, sendo atualizado, sendo usado nos Linux do mundo inteiro. Então, claro, tem uma galera falando aí do WPS Office, Office chinês, não sei o que, não sei o que lá e tal, que é super legal, que tem mais compatibilidade com o da Microsoft e tal. Mas eu tenho medo em relação a ele, que ele não é open source, como é o LibreOffice. Então, você pode ter esse problema e amanhã ou depois o projeto seguir um caminho que você não quer e você não pode fazer nada. No LibreOffice, isso não vai acontecer. O projeto seguir um caminho que você não quer, você forca o projeto. Claro, forcar o LibreOffice não é um trabalho para qualquer um, mas forcar uma biblioteca JS é. Então, isso não é um medo. Para eu dar um outro exemplo, o MySQL. Também, puxa, estou só falando mal da Oracle aqui, mas também aconteceu a mesma coisa. A Oracle foi lá, comprou a empresa e um grupo dos desenvolvedores mesmo, dos caras que estavam lá no início, dos criadores da ferramenta, ficaram descontentes com os rumos que a Oracle estava dando, saíram, fundaram uma outra empresa, inclusive o MariaDB, e eles pegaram o código e fizeram um fork, porque o código era open source, então não tinha nenhuma questão de licença, de exclusividade, nada disso. Criaram um fork e o MariaDB está aí, firme e forte. A gente aqui na Vise tem usado muito mais MariaDB do que MySQL, porque já é melhor, já é mais legal do que o MySQL. E do mesmo jeito que eles fizeram, é claro, eles estavam no projeto original, mas você poderia fazer. Então, um projeto open source não morre, exceto se não houver mais interesse da comunidade. Se você estiver desinteressado dele e ninguém mais está afim de tocar, pode ser que ele morra. Então, não é o caso do Viu. Tem um monte de gente, as pessoas estão até pagando para o fundador manter o projeto, estão doando dinheiro lá. Então, eu tenho certeza que tem comunidade para manter o projeto vivo. A última que eu queria responder hoje é uma do Vicente Marçal. Ele perguntou, esse clique é para ambos os pythons? Digo, dois e três? Porque pelos prints que fizeste, apresenta este na versão 2 do Python. Bom, eu usei a versão 2 porque era default no Ubuntu aqui, mas ele sim, roda nos dois, roda na 2 e na 3. Então, pode usar sem medo se você está usando versão 2 ou versão 3, o clique funciona, é uma beleza. Bom, deixa eu falar, no vídeo de amanhã a gente volta a falar de Firebase. Algumas pessoas mandaram um comentário lá no vídeo de Firebase falando, fala mais de Firebase, a gente gostou, a gente quer ouvir mais e tal. Então, no vídeo de amanhã vou mostrar como é que você pode hospedar o seu projeto no Firebase, o seu HTML, CSS, JavaScript, como é que você hospeda seu site no Firebase e para um limite bastante largo lá, o Google oferece hospedagem sem custo, dá para você apontar o domínio do seu negócio para lá, então você realmente pode hospedar seu site, é bem legal mesmo. Então, não perca o vídeo de amanhã. Para você não perder o vídeo de amanhã, se você ainda não fez isso, se inscreve no canal, se você ainda não fez isso, clica no sininho lá para receber as notificações, beleza? É isso aí. Tem dúvidas também? Quer vê-las respondidas aqui no ar, ao vivo? Deixa seu comentário aí que a gente responde. Valeu! Opa, no final do ano passado a gente trouxe algumas pessoas que tinham livros que já leram, que são legais, que gostaram do livro, para montar uma biblioteca aqui na vida. Eu trouxe uma porção de livros, duas caixas de livros lá de casa para recomendar, que é esse livro aqui, olha só. Esse livro é bem legal. Ele se chama Mais Rápido e Melhor, é do Charles Brugge, é o mesmo cara que escreveu O Poder do Hábito. O Poder do Hábito